Música Ah, Beto, estamos aqui ou... Vinga, amor! E viemos vingar mais um problema na região sul da capital, é ou não é? É sim! Meu amigo, a gente está no bairro São Pedro, na zona sul da capital. A situação aqui é complicada, a situação é difícil. Nessa avenida principal aqui do bairro São Pedro, olha só, formou-se uma enorme cratera do lugar, meu amigo. E a situação é bastante complicada, principalmente para os moradores aqui da área, viu? Olha, tem uma poça de lama, filho, vem comigo aqui, filho. Tem uma poça de lama que foi formada aqui, olha só. Claro, com esse momento de chicugunha, né? Isso com dengue, zicadeiros e muito mais. Essa poça de lama, tudo isso aqui era o asfalto que cedeu e acabou acontecendo isso, né? Uma situação bastante complicada para os moradores aqui da região, sem dúvida nenhuma, que estão sofrendo demais aqui no bairro São Pedro, na zona sul da capital. Não, aqui nós não temos mais prefeito, nós não temos mais presidente aqui. Mas eu ia se buraco que está por um bocado de tempo. Não. E a doença. A doença? É, meu filho. E o viado sou eu. Não é lindo? Dá um sorriso aí lindo, vai lá. Venha me beijar, doce vampiro. E ele disse que está à procura de um grande amor também, né? Ah, que está precisando aqui, é dessa ajuda, bem aqui, ó. Poxa, vai para a população, vai lá, gata, vai. Vai, vai, comadre. É, Romã, é de dente. É de dente, gata. Ui, o viado sou eu, né? Manda um beijo. Nós estamos esperando que eles venhamos, gente, consertar pelo menos a parte que dá frente, né? Porque para eles fazerem ela toda, eles dizem que custam não sei quantos milhões. Já está quanto tempo desse jeito? Rapaz, está com uns três, quatro meses que já está assim desse jeito. Agora ela que está quebrada por inteira, já está com uns dez anos que está desse jeito essa boeira. E essa galeria sempre foi a céu aberta? Sempre foi a céu aberta, ela. Como você pode ver, mostra aí, filho, mais uma vez. É uma cratera enorme que está se abrindo aqui. Fora aquela galeria também, a céu aberto, aqui que está também complicado. E a Avenida Pedro Frentas, aqui na Zona Sul da capital. Ai! Ai! Mas salta o cabelo, bebê. Assim vai ela, morta de seca. Essa bicha linda. Vai! Ai, gata! Nós somos os... Vingadores! E venhamos vingar mais um problema na região sul da capital. É ou não é? É ou não é? É com você, Beto! Beto! É ou não é? É ou não é? É ou não é? Obrigado.